Oi, tudo bem? Eu sinto que cada gota d'água pede a gente. Cuida de mim, assim eu cuido de vocês. Aqui apresento a pintura da cachoeira do diabo, em Brasília. A Life Art, Arte e Vida. Aqui vocês curtem e recriam a obra. Esta tem a particularidade, de que a cachoeira alimenta, praticamente, a planta. Eu fui a esta cachoeira, muito bonita ela, muito legal. A cachoeira tem muita, muita energia. Impressionante. Impressionante a energia que ela tem. Assim como a água também tem energia para a gente, a saúde, alimento, tudo isso. Eu sou o Pablo Calo, Partido Plástico. Muito obrigado. Salve.